Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer o desafio Experimentando doces de Halloween com algodão doce surpresa E pessoal, olha só, aqui na mesa a gente tem várias bolinhas de algodão doce Hum, que delícia Tem várias Tem rosa, tem azul Tem rosa e azul E dentro de cada uma tem um doce surpresa E também tem esses doces especiais E esse desafio vai funcionar assim Em cada rodada, eu e a Lélia vamos escolher alguma dessas bolinhas de algodão doce A gente vai colocar eles na água e vai revelar qual é o doce que a gente vai ter que experimentar É super legal pessoal, parece mágica Tipo de bruxa É verdade E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa Mas antes, a gente vai dar um tempinho pra vocês darem o seu like E se inscreverem pra não perderem toda a diversão Então, vamos esperar? Vamos esperar E aí, já se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom Vamos lá Então pessoal, vamos começar E a primeira a escolher uma bolinha de algodão doce vai ser decidida pelo... Para o impar Para o impar Você vai ser impar Então... Para o impar Um, dois, três, quatro Quatro é par Qual bolinha de algodão doce você vai escolher, Lélia? Hum 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 Eu vou escolher... Essa daqui Uma cor de rosa E tem uma teia de aranha Tchau, aranha Pessoal, olha só Eu escolhi essa daqui E eu tô super curiosa pra ver o que que tem dentro Eu também Então, eu vou pôr dentro da água Ai, ai, ai Três Dois Um E... Ah Pessoal, olha só A água ficou rosa E esse foi o doce que eu tirei É tipo um pirulito De abóbora E um anel ao mesmo tempo Uau Que lindo E agora Hora de experimentar Então Tem que abrir, né? Sim Bom, vamos puxar no plástico O que aconteceu? Não sei Será que eu já falhei? Olha, pessoal Tem tipo um botão aqui embaixo Você apertou o botão Uuuh Que bonito Ficou tão legal Uma festa Ah, acabou a festa Bom, vamos abrir o plástico, né? É, a válvora é feliz, pessoal Olha isso Revelou um rostinho tão bonitinho E agora Dá pra ver as luzes direito Que legal É Halloween, é Halloween Uau Tá meio assombroso isso, hein? É Será que dá pra abrir? Sim? Eu abri! Iê Eva! E agora eu acho que Eu tenho que comer, né? Ou acender de novo Ou acender de novo Muito bonitinho Como fica brilhando na boca dela É E agora, finalmente É hora de experimentar, né, pessoal? Uhum Então Será que é doce? Será que é gostoso? Hum É bom? É bom Tem gosto de abóbora? Não Tem gosto de açúcar Então é um doce bem doce Bem doce Você gostou? Eu gostei Mas agora É a minha vez, né, pessoal? Sim Bom A Nelê escolheu um rosa, né? Então Eu vou escolher um azul Eu quero ver o que vai acontecer aqui com a cor, né? É mesmo Vou pegar Esse daqui pequenininho Que fofo Então, pessoal Vamos descobrir o que eu tirei Em 3 2 1 E Tcharam Que legal Muito Muito Assustador, né? É uma caveira Bem assustadora Agora você vai me experimentar E qual você vai experimentar primeiro? Eu vou ter que experimentar os dois? Sim Será que tem o mesmo gosto? Não sei A gente vai ter que experimentar A gente? Você também vai experimentar? Não Você Ai, ai, ai Eu acho que não é doce Acho que é um chocalho Cadê a sua luzinha Para a gente fazer uma festa? Bom, vamos parar de enrolar, né? É E vamos experimentar Eu estou com medo de ser azedo Sabe aqueles doces que são bem azedos? Ai, sei Eu estou com medo de ser um deles Ai, ai, ai Eu vou começar experimentando a abóbora Porque ela é mais simpática, né, pessoal? É Então vamos abrir Abri E agora a gente vai ver o que tem aqui dentro Parece um pó É um pó É um pó laranja Nossa Eu vou comer, pessoal É estranho É? Não é doce Mas não é azedo Não tem muito sabor de nada Não é ruim Mas também não é bom Tem E Não é doce, mas não é salgado nem azedo, entendeu? É me Pessoal, a abóbora Tinha um doce laranja dentro Será que isso daqui vai ter um doce roxo? Ou cinza? Vamos descobrir, né? E É cinza? É cinza Será que vai ter o mesmo sabor? Ou será que vai ter sabor de uva? Hum Tem sabor de uva Jura? Uhum O gosto é diferente É gostoso? É gostoso Pelo menos ele tem gosto, sabe? O outro era meio sem gosto Hum, é bom Eu não sou muito acostumada a comer muito doce, né? É, nem eu Eu estranho um pouquinho Mas agora é sua vez de escolher de novo, Lelê Eu vou Qual cor você vai escolher dessa vez? Eu acho que vou escolher Esse daqui Uh, esse daí é especial, hein? Ele tá sozinho em outra travessa É por isso que eu tô curiosa Ele botou um ovo Uau E a água ficou super azul agora Olha que bonita Nossa, tá muito bonita esse azul E o rosa ainda não se misturou É, ficou um pouco de roxo Eu tô curiosa pra saber como vai estar no final Eu também Bom, já limpei meu ovo Olha, parece tipo um ovo de dinossauro É mesmo, cheio de pintinhas É Mas é um ovo de algodão doce Porque foi o algodão doce que botou ele É mesmo? Então, vamos abrir? Sim Nossa Bala de goma Hum Parece gostoso Olha só, pessoal Tem esse de zumbi Essa aqui eu acho que é um logro É o Shrek É mesmo Mas o Shrek tinha que ser verde É mesmo É um Shrek laranja É E tem o Frankenstein Que também era pra ser verde É mesmo Todo mundo nesse grupo era pra ser verde Ô, por que que ia ser laranja e ia ser amarelo? Pra ficar mais colorido, né? Entendi Bom, eu acho que eu vou comer o zumbi primeiro Que gosto Será que esse zumbi tem, hein? Será que é gosto de limão? Ou será que é gosto de espinafre? Hum Tomara que seja de limão Ou de abacate Hum É, não sei Acho que eu nunca vi uma bala de abacate Nem eu Deve ser de limão Vamos descobrir Hum É bom? Limão É limão? É gostoso Hum, porque é vontade de experimentar Não é esperável Tô experimentando a minha imaginação Porque não pode experimentar do outro, né? Um desafio Cada um experimenta na sua rodada É verdade Hum, nojo Você gostou, hein? Uhum E agora, qual vai ser o próximo? O Frankenstein Do que será que ele é, né? Abacaxi? Provavelmente Tomara Bom, vamos provar, né? Tem o mesmo gosto? Não? É melhor ou é pior? É mais azedo É mais azedo Pode ser abacaxi Porque abacaxi às vezes é bem azedo, né? Não tem gosto de abacaxi E eu já comi bastante abacaxi Talvez seja outro tipo de limão Pode ser aquele limão amarelinho Que tem bastante aqui, né? Deve ser É até mais comum do que o limão verde aqui Deve ser isso mesmo Ah, que no Canadá Todo lugar que a gente vai Tem aquele limão amarelo É Né? A dozumbeira é a melhor Mas isso também não é ruim Então tudo bem E agora eu vou provar a laranja de ogro E deve ter gosto de... Uva Não, mãe Laranja, né? Mencia Eu acho que vai ter gosto de laranja Eu acho que vai ter gosto de laranja também Então, vamos descobrir Laranja Com certeza laranja, né, pessoal? Ih Não é bom? Hum, nossa Não é tão bom ali, não Não é uma coisa que nem o zumbi Que eu fiquei tipo Hum 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 Bom Agora é minha vez de novo Eu vou escolher Este daqui Porque eu quero um rosa e azul Ih, ele tem aranha em cima Eu ainda não peguei nenhum com a aranha em cima Então, preciso tirar ainda Ai Um pupilo Pronto E agora Vamos colocar aqui Preparados? Sim Em 3 2 1 E já Ah Mais um ovinho, pessoal Tem alguma coisa dentro Qual doce será que eu tirei, hein? Não sei Acho que é um doce bem pequenininho É mesmo Vou abrir, hein? Pã, 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 pã Pã, pã É um doce de papel Uau Múmia Pessoal, eu ganhei um especial Porque a múmia está aqui, olha É mesmo? Ai, ai, ai Será que é gostoso? Eu ganhei um especial Eu nem sei se é bom Mas que é especial É legal Pessoal, olha só É tipo uma Maria Mole de múmia Com olhinhos Olha que bonitinho Oi, pessoal, tudo bem? Feliz Halloween Ela é tão fofa Literalmente, ó Fofa Parece uma esponja Mas agora eu vou provar, né? Deve ter uma textura gostosa Deve Eu gosto um pouco de Maria Mole Não muito Bom? Não sei Vou pôr de novo pra decidir Eu nunca comi sabão Mas eu acho que se eu comer esse sabão Ia ter esse gosto Nossa Não é muito gostoso, não Pelo menos eu não achei, né? Tem um gosto muito artificial, sabe? Ah, sei Eu vou deixar ela aqui, ó No meu copo Pronto Fica aí, tá? Até mais tarde Tchau E aí, Lelê? Qual você vai escolher? Eu vou escolher Essa daqui Essa aí é bem azul rosa, hein? É mesmo E bem grande até Eu vou pôr em 3 2 1 E Já Que fofo É um nome de coração É porque eu amo Halloween, pessoal Será que vai ser outro especial? Será? Será Será Será? Será Será? Será Não, é É uma minhoca Ai, eu acho que é um doce azedo Pode ser Xiii Eu não gosto tanto assim de doce azedo Ele é azul por dentro E vermelho por fora E aí, Lelê, vai ter coragem? Talvez Não sei Que cara é essa? É muito azedo? É muito azedo Você vai comer tudo? Relaxa Tá doendo na minha boca Não Não É tão azedo Lelê, você tá até com o rosto vermelho Eu sei É tão azedo assim É Nenhuma parte desse doce é doce Nossa, e é ruim também Nossa Eu tô raspando a minha língua nos meus dentes pra tirar o gosto Vai ser difícil tirar o azul que tá nela, né? Tá azul? Tá azul Não muito azul, mas tá azul Tem gosto de passar de dente, sabe? Tá, tá, tá Eu consigo Nossa, é muito azedo Que pena que eu não posso experimentar, né? Não posso, né? Cada um come na sua rodada Senão vai ser muito doce, né? Já é muito doce Imagina se a gente comer em todas as rodadas É Tudo Sim Vai lá, Lelê, você consegue Nossa O rosto tá vermelho Eu entendi Ele é vermelho por fora E azul por dentro Porque ela fica com a cara toda vermelha E ali com o azul Tá azul Igualzinho o doce Vermelho por fora E azul por dentro Bom, agora é a minha vez de novo, né? Sim Dá pra pegar esse pequenininho aqui, cor de rosa Ele é muito fofo, pessoal E agora ele vai revelar qual é o meu doce Não revelou nada, né? É Porque o doce continua todo escondido Olha como a água já tá bem azul agora É mesmo Será que o meu pinal vai ficar preto? Provavelmente, ó Tá bem escuro Tá, né? Olha Legal Hum Pem, 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 pem Olha só, pessoal É uma Denta É uma dentadura De vampiro Eu amo dentadura Olha só as brisas Tchau E agora, claro Que eu vou fazer o que todo mundo faz Quando eu pego uma dentadura assim, né? Minha mãe virou vampiro Não Agora come É ruim? Uhum Nossa Eu não comi uma dentadura que não era boa Agora você gostou? Uhum Ah Está esperando Uhum Então vamos esperar Uhum Pronto, consegui Tem gosto Sabe quando a gente vai no dentista Para usar aparelho E a gente tem que fazer aquela forma E colocar massa? Sei Tem gosto daquilo Faz sentido É, porque é uma dentadura, né? É Bom, minha mãe foi bem rápida, né? Porque era só um docinho Às vezes as dadas são tão longas Você pega um monte de doce É um doce bem difícil de comer Bem azedo O meu foi bem rapidinho Sua bem de novo Epa Eu vou querer Querer, 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 querer Querer Este daqui Cheio de teia Muita teia Ai, teia, sai, teia Bem rosinha, só com um pouquinho de azul, né? Um tiquinho só Tá precisando de rosa aqui, ó Porque tá bem azul agora Sim Bom, eu vou pôr rosa em 3, 2, 1 e... Já Uh, que isso Então, olha que seja o que eu acho que é Olha só, pessoal Tem rostos dentro da água Que assustador Pessoal, olha só Eu ganhei um zumbi De novo? Sim Uma bruxa Um lobisomem E um olho Uau Uau Eu vou abrir o olho primeiro É chocolate Yeeey A gente ama chocolate Posso pegar um pedaço? Desculpa, mãe Mas a regra do jogo É que cada uma tem que comer O seu doce E sua lourada Mas eu amo chocolate Talvez você ganhe chocolate depois Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Ainda não Ainda não Minha vez Hum Tem recheio, pessoal Que delícia Hum É uma trufa É, nossa, que gostoso Hum Tô precisando Pra equilibrar o azedo da outra rodada, né? Uhum Agora eu acho que vou comer o... O lobisomem Também é chocolate Yeeey Yeeey Parece um ovinho de páscoa É mesmo Hum, que fofo Será que também é trufado? Vamos ver Uhum Não Só chocolate, chocolate Com chocolate dentro Mais chocolate em volta Mais chocolate no meio E mais chocolate Uhum Eu quero Eu acho que não preciso comer os outros chocolates, né, pessoal? É muito doce, né? Vai dar dor de barriga É E com certeza eles são iguais Você pode guardar pra comer mais tarde Yeeey Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez, né? Sim Minha vez, minha vez, minha vez Não vou pegar esse daqui porque é mais fácil quando não tem que tirar a aranha de cima Vamos lá? Sim Um, dois, três e já! Uh, foi tão rápido Nossa De novo, não revelou Ai, ai, ai Nossa, olha como essa água tá agora Bem escura Ih, vamos abrir, né, pessoal? Já dá pra ver que são mocinhos, olha De várias coisas Tcharam E eu vou começar com o verde Eu acho que eu não gosto de doce, pessoal Uhum Tem um gosto muito parecido com o pozinho que eu experimentei no começo, sabe? Deve ser feito da mesma coisa Pode ser Agora eu vou experimentar o laranja Será que tem um gosto diferente? Não Igualzinho Uhum Então eu imagino que o branco também tem o mesmo gosto Eu não vou comer todos, né? Porque é muito doce Então eu vou colocar aqui no meu copinho pra mais tarde Oh, minha vez Sua vez Era Era Eu acho que eu quero... Só tem mais cinco, pessoal Este daqui Oh, ficou de ruta Sim, só um pouquinho de azul E agora eu vou pôr aqui dentro Em três, dois Um Ai, nossa, foi sendo demais Escorregou Sim Ovo Ovo Yey Yey É uma monstrinha, pessoal O que será que tem dentro? Será? Opa, faz barulho, hein? Opa Vamos ver Tinha mais um Tem com um, dois, três, quatro Quatro doces Olha só Isso parece um gato Hum, que fofo Fofinho Tem esse daqui que é candy corn Ou seja, doce de milho Uma avoborazinha Olha que fofo Muito E... Uma caveira Ai Ai Qual você vai experimentar primeiro? Hum... O... Doce de milho Será que tem mesmo gosto de milho? Não sei Tomara que não Mas eu gosto de milho Vou provar, né? É ruim? Nossa Não gosto de milho? Não Não sei o que tem gosto Mas é ruim? É Você vai experimentar todos? Não Será que todos tem o mesmo gosto? Você tem que experimentar pelo menos mais um pra saber se tem o mesmo gosto, né? Tipo, vai que esse daqui tem gosto de chocolate Porque o que você comeu tinha amarelo, laranja e branco É Mas não tinha marrom Tá bom Tá bom Vou experimentar só mais esse Nossa, pior ainda Pior? Pior Todos ruins Mas você vai deixar pra comer mais tarde Ou nunca? Nunca Bom, minha vez de novo Só tem mais quatro, pessoal E eu vou pegar este daqui De aranguinha Tirar a teia, né? Nossa Uau Parece de verdade essa teia Parece, é? Pessoal, esse aqui tá duro igual uma pedra Olha isso Nossa Ele tá duro, não sei porquê, tá vendo? Nossa, que isso? Eu não sei o que aconteceu com ele Gente, não é mais algodão doce É pedra de algodão doce Tum, 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 tum Bom, vou colocar Três, dois, um e... Já Uau Eu adoro quando vai devagarzinho assim Foi tão satisfatório Será que é outro especial? Deve ser Da outra vez que eu ganhei um assim laranja era especial, hein? É mesmo Hum Nossa, quanto açúcar E teia de aranha Abre-se e uma teia de aranha junto Mais um ovo de dinossauro E dentro dele Tum, tum, tum Mais um papel Hum Sour punch É um especial É um especial E é azedo Com certeza é azedo Porque sour é azedo em inglês Maçã, uva e laranja Vou pegar um de cada cor Tá Laranja Verde Verde E... Roxo Roxo E a minha mão tá cheia de açúcar Uau A Belê foi muito corajosa comendo dela Mas eu vou ser mais Porque eu vou comer as três cores Azedo Mas é de laranja Uuuuh É de laranja A laranja é azedo, pessoal Uhum Nossa, mas seus olhos estão brilhando Eu vou chorar Ufa Eu consigo É muito azedo Eu vou deixar o de uva por último Porque uva geralmente é menos azedo, né? É E eu tô com medo dessa daqui Porque ela é bem grossa Olha a diferença E deve ser de limão Ai Eu não aguento Deixa eu respirar primeiro Pronto Um Dois Três E Eu não consegui de uma vez Não É de limão E é azedo Uhum Esse é azedo Uhum Extremamente azedo Uhum Deve doer Uhum Tá fazendo careta? Uhum Eu tô bem Tudo bem, mãe Vamos torcer pro de uva Ser realmente menos azedo, né? É Respira E vamos lá Calma, calma Respira de novo E vamos lá É melhor? Uhum É azedo, mas é melhor O mais azedo era o de laranja Mas ele era o mais gostoso O dia o valente azedo é ruim Ai O pior ficou pro final Bom, pelo menos agora A gente tem a mesma experiência Sim E a sua vez Eva Eu preciso que chegue minha vez de novo Pra eu ganhar alguma coisa realmente doce Tipo chocolate Uhum Ai Eu vou escolher Essa bola azul aqui E também virou uma pedra É uma pedra Não vai quebrar, hein? Não vou Pessoal, olha como esse mar aqui tá azul É um mar mesmo Uau E agora Eu vou pôr Essa bola azul Pra deixar mais azul ainda Tudududum Pá Eu acho que é um ovo Eu também acho que é um ovo Parece bem um ovo Vou lavar, né? Lá, lá, lá Nossa, tem Gente Olha isso Tem tanto açúcar no fundo Ó Olha, pessoal Parece que tem slime no ovo É mesmo No ovo gostamento Ué Mais bala de goma Ó, olhos Tem cara de ser azeda, né? Ah, não Hum Acho que eu vou provar a grande primeiro Laranja? É Será que é de laranja, limão e morango? Pode ser Será que é azedo, pessoal? Hum Eu não quero comer mais azeda Não é certo? E tem um de cada cor Não Out 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 Tá rindo, mas é de desespero E aí? Vermelho ou verde? Bom Acho que agora eu vou rir bem mais Desespero A laranja, tinha gosto de laranja? Tinha Tinha, cara, você deve ter gosto de limão Ai Tem gosto de limão Não é azedo? Engraçado, porque o meu de laranja era mais azedo também Uhum Mas era o mais gostoso Eu gosto de limão E agora, será que é de morango? Tomara Hum Gostoso Gostoso? Saber o que eu deveria ter deixado esse produto Mas era doce Yeeey Era tipo Doce Mas é que tem um azedinho assim em volta Fica perfeito Porque não é nem muito doce Nem muito azedo Mas tipo Ah de laranja Haha Era toda azeda Totalmente Bom Eu vou fazer a minha última escolha Porque só tem mais dois Então um é meu E o outro é da lelé Vamos colocar ao mesmo tempo? Vamos Yeeey Eu vou escolher o rosa Então Eu vou ficar com O azul Yeeey Yeeey O meu tem alguma coisa É O meu não faz barulho Mas eu consigo sentir alguma coisa 3, 2, 1 E já Que meleca E o especial? Eba E você ganhou Alguma outra coisa O meu parece ser chocolate Yeeey Mais chocolate? Sim E parece uma família Olha só Tem o pai A mãe E o bebêzinho Oh que fofo E qual que você vai comer? A mãe A lelé tava com a sorte de chocolate Né pessoal? E eu? Com a sorte do? Especial Porque eu ganhei todos os especiais Pois é Uau Que sorte Muita E eu ganhei Os pirulitos São 3 pirulitos Pessoal Uma bruxa Um morceguinho E uma pó E eu vou escolher só um Para experimentar Não vou abrir todos É Como eu não ganhei nenhum chocolate Eu vou abrir o morceguinho Porque ele é o que mais se parece com o chocolate Eu tô com muita vontade de comer o chocolate Então tá bom Ela quer comer chocolate Pessoal Ela quer comer chocolate Coitada Coitada Ela não ganhou nenhum chocolate Eu ganhei todo chocolate Uau É roxo Eu achei que ia ser marrom Mas ele é roxo É mesmo Será que é de uva? Talvez Provavelmente Bom Vou experimentar Hum É bom É? É de uva Delícia Uhum Posso beber um chocolate? Sim Eba Tem alguma coisa desenhada no chocolate? Hum Só a marca Só como escrito Parece bom, hein? Sim Bom? E pessoal Eu acho que os outros dois devem ser iguais, né? Sim Então não precisa experimentar todos, né? Que nem eu Não vou experimentar todos os pirulitos Porque ele já comeu bastante doce Sim Pessoal Olha só como ficou a água Uhum E no fundo deve estar cheio de açúcar Vamos ver Uau Muito Seu dedo está azul É Olha Olha Foi muito legal esse desafio Eu amei Eu também Espero que vocês também tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau Bem doce E bem azedo Bem azedo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto